Olá, começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa que vai ao ar pela TV da Fundação Perseu Abramo. O Janela Internacional trata da situação mundial, da política externa do governo brasileiro e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos gravando esse programa no dia 22 de junho, mas ele irá ao ar, você estará vendo esse programa numa quarta-feira da semana seguinte. Nós, no programa anterior, prometemos que convidaríamos para o Janela Internacional pessoas que fizeram parte da delegação que o Partido dos Trabalhadores enviou à República Popular da China, delegação que regressou ao Brasil no dia 21 de junho. Portanto, ontem, do meu ponto de vista, que estou gravando no dia 22, ou na semana passada, do seu ponto de vista, que está nos assistindo agora. Essa delegação, como já foi explicado, ela foi composta por 20 pessoas, entre militantes do partido, dirigentes estaduais do partido, dirigentes nacionais do partido, alguns deles também parlamentares. A delegação foi encabeçada pelo Henrique Fontana, que é o nosso secretário-geral nacional, foi o chefe da delegação, e foi composta pela deputada federal Maria do Rosário, que é secretária nacional de formação política, pelos deputados Nilton Tato e João Daniel, pelo também deputado, mas nesse caso deputado estadual, Luciano Cartacho, pelo senador Humberto Costa, pelas integrantes da Comissão Executiva Nacional do PT, Miziara Oliveira e Mariana Janeiro, pela Keila Cordeiro, que é militante do partido, pela Camila Moreno, pelo Marco e Socol, que são da Executiva Nacional do PT, pelo Virgílio Guimarães, que é meu colega aqui na diretoria da Fundação Perseu Abramo, pelo Joaquim Soriano, pela Sônia Braga e pela Vera Lúcia e pelo José Geraldo, todos eles da Executiva Nacional do partido, pelo Marcelo Scarpatti, que é militante do partido, pelo Henrique Donin, que é coordenador do setorial de ciência, tecnologia e informação, do Diretório Nacional do PT, pelo Alfredo Ramos, que é da Executiva Estadual do PT de Minas Gerais e pela companheira Natália Sena, que é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. E é exatamente a Natália Sena que será a primeira dessa delegação a contar aqui, para quem acompanha o Janela Internacional, como foi essa viagem. Ela vai nos falar um pouco sobre a China, vai nos falar um pouco sobre como ela vê o papel da China no mundo, vai nos falar um pouco sobre a viagem em si e vai dar as opiniões dela acerca das relações Brasil-China e das relações PT-PC chinês. Então é isso, fiquem com a Natália Sena e seu relato sobre a República Popular da China. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente nesse programa Janela Internacional. Como já foi dito, eu sou Natália Sena, sou integrante da Executiva Nacional do PT e estive compondo a delegação do Partido dos Trabalhadores, que foi a China, entre os dias 10 e 21 de junho. Então eu vou contar aqui um pouco como é que foi essa viagem, qual foi o roteiro que a gente fez nessa viagem e quais são um pouco das minhas impressões, opiniões, o que é que eu achei do que a gente viu lá na China. A gente foi a três províncias na China, iniciamos a viagem por Pequim. Em Pequim a gente teve reuniões políticas importantes. No Departamento Internacional do Partido, a gente se reuniu com o ministro responsável por essa área, onde pudemos trocar bastante ideias sobre o Brasil, a relação do Brasil com a China, a questão dos BRICS, o debate em torno da guerra, da paz, a questão da Rússia e da Ucrânia. Então foi uma conversa bastante produtiva com o ministro do Departamento Internacional. Depois nós tivemos um almoço, onde as conversas puderam ser aprofundadas. Isso foi a primeira agenda que a gente fez em Pequim. Nós também fizemos uma agenda para conhecer a escola de formação política do partido. Uma escola muito estruturada, muito grande e que adota uma concepção que dá muita importância para a formação política, tanto em nível de partido quanto em nível de governo. Na China, essas duas coisas estão conectadas de maneira total, não existe essa separação. E os quadros que estão no governo necessariamente passam por um processo intenso de formação política que não se encerra, ele é permanente. E a gente pôde, através dessas conversas feitas na escola de formação política, conhecer um pouco de como é que se dá esse processo lá na China. Além disso, nós fizemos reuniões com o integrante do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que é um dos sete mais importantes da direção. Uma reunião bastante importante, esse companheiro é o vice-presidente da Assembleia Nacional Popular do Povo Chinês, que é mais ou menos o equivalente ao nosso Congresso Nacional, ele é o vice-presidente lá. E essa, eu diria que foi a nossa principal reunião na cidade de Pequim. Uma reunião bastante importante, tanto para ouvir, quanto para apresentar um pouco as impressões nossas acerca dessa relação do Brasil com a China, em vários terrenos. Seja no âmbito partidário, no caso, PC chinês e Partido dos Trabalhadores, mas seja também no âmbito das possibilidades de parcerias de governo, na questão da geopolítica mundial, na questão comercial. Enfim, foi uma conversa muito importante. Lembrando que as reuniões que a gente participou, e eu acredito que seja assim de uma forma geral, tem um nível de formalidade bastante alto. Então, no geral, as reuniões aconteceram com o nosso secretário-geral, Henrique Fontana, que era o chefe da delegação e era a pessoa que ocupa o principal posto na visão deles e que estava lá presente. Aconteceram as reuniões de forma que ele, praticamente só ele falava na maioria das reuniões. Então, a gente conversava muito, trocava muito sobre o conteúdo do que ia ser apresentado, mas no momento da reunião, ele apresentava uma síntese do que são as posições que a gente tem acumulado. E também, importante dizer que as reuniões têm tradução simultânea. Então, muita gente fica com essa curiosidade, mas como é que vocês se comunicam? Tem tradutores, quadros do Partido Comunista Chinês que sabem falar português e que acompanham a gente durante toda a viagem, que fazem a tradução simultânea. Tanto do que a gente fala, para eles entenderem, quanto do que eles falam, para a gente também compreender. E todas as conversas são feitas dessa forma e funciona muito bem. Então, em relação aos dias em Pequim, eu acho que são essas as agendas que eu queria destacar com observação. Nós tivemos a oportunidade, a delegação do PT teve a oportunidade de ter uma conversa com a presidenta Dilma, que está morando na China, como presidenta do Banco dos BRICS. Ela, no segundo dia de viagem, foi até Pequim para encontrar com a gente. E foi uma reunião muito importante, porque ela hoje é uma das, se não a maior conhecedora sobre China, do nosso país, do nosso partido. E ela pôde apresentar para a gente uma opinião, uma avaliação dela sobre vários assuntos que haviam sido tratados ou que ainda seriam tratados nessa viagem. E ajudou muito, foi um subsídio muito importante para a delegação compreender a situação. Ainda mais rico, porque ela está morando na China, então está tendo essa oportunidade de compreender aquela realidade ainda mais de perto do que o que ela já vinha estudando. Então fizemos uma reunião bastante importante com a presidenta Dilma também lá em Pequim. Mais duas coisas que eu queria comentar sobre a agenda em Pequim. Uma é o impressionante museu da história do Partido Comunista Chinês. Eles incluíram esse museu na programação. Pelo que eu pude compreender, é um museu novo, foi aberto, foi construído na ocasião do centenário, ou seja, em 2021, se eu não me engano. E é um museu muito impressionante. Eu nunca imaginei que ia visitar um museu de um partido com aquela dimensão muito grande, conta toda a história do Partido Comunista Chinês, mas, para além disso, ele vai antes na história da China, contextualizando como chegou na Revolução, como é que os processos se deram até os dias atuais. Então é um museu gigante. Quem for a Pequim, eu recomendo que vá nesse museu, porque ele é emblemático, inclusive, da grandiosidade do processo político que está sendo construído ali naquele país. E, além do museu, a gente também teve, importante mencionar aqui, um jantar na casa do embaixador brasileiro, na China, que nos recebeu no aeroporto. Quando a gente chegou, apresentou-se disponível para dialogar com a nossa delegação, acompanhou uma das agendas, que é a agenda no Departamento Internacional, no primeiro dia, o embaixador nos acompanhou nessa agenda e nos convidou para participar de um jantar na embaixada, onde toda a delegação também foi recebida. A segunda província que a gente visitou foi a província de Kinhai. Qual era a ideia dessa viagem? Era que, além de conhecer o centro político, digamos assim, que era Pequim, a gente visitasse uma província que está entre as menos desenvolvidas e outra que está entre as mais desenvolvidas, que foi a última. Kinhai é aqui, é uma das menos desenvolvidas. Na verdade, ela só não é menos desenvolvida que a região do Tibete. Então, a gente foi até lá, é inclusive próximo geograficamente, é uma localidade com um grande percentual de muçulmanos que vivem lá. Então, é um ambiente de muita diversidade étnica, religiosa, e de várias minorias e várias culturas diferentes do que a gente está acostumado a identificar como China. e lá é uma das províncias menos desenvolvidas, como eu já disse, onde nos foram apresentadas principalmente dois tipos de políticas. Políticas de combate à pobreza, lembrando que a China atingiu a meta de erradicar a extrema pobreza do país. Isso é algo que a gente consegue ver a olhos nus, você não vê pessoas na rua, mesmo nas grandes cidades, não tem ninguém pedindo. Você, obviamente, vê pobreza e vê diferenças de níveis sociais, mas você não vê extrema pobreza, você não vê miséria, não vê isso acontecendo no país. E também a outra política que eles quiseram nos mostrar, nessa província de Kinghai, é a questão do desenvolvimento com preocupação ambiental. Então, a gente conheceu locais onde está tendo, por exemplo, forte investimento em política habitacional, em infraestrutura de estradas, então lugares muito remotos, onde uma infraestrutura de estrada é impressionante, fazendo um comparativo com o Brasil, talvez essa província seja como um dos estados menos desenvolvidos do Nordeste, talvez o Rio Grande do Norte, que é o meu estado, ou algum estado do Norte. E lá você vê uma estrutura, uma infraestrutura rodoviária, por exemplo, porque é inimaginável que com certeza a gente não encontre nenhum estado desses do Brasil, talvez seja do mesmo nível de São Paulo, não sei. Então, realmente, eles estão investindo pesado no desenvolvimento do país e acaba que você encontrar isso em um dos lugares que é um dos menos desenvolvidos é emblemático de quanto está sendo eficiente essa política. Então, o combate à pobreza, que passa por distribuição de renda, por geração de emprego, de trabalho, e a política de infraestrutura está diretamente vinculada a isso. Além disso, a questão do desenvolvimento sustentável, da questão ecológica, também foi apresentada por eles e está sendo colocada como uma preocupação. Eles nos levaram em uma imensa, impressionantemente grande usina de energia solar que eles construíram nessa província e também colocam esse ponto como uma das preocupações que eles estão desenvolvendo e apresentando como uma prioridade do governo chinês nesse momento. Um parêntese para dizer que a gente fez também algumas agendas turísticas. Eles mesmos nos levaram dentro da programação oficial para conhecer algumas coisas que eles consideram importantes e que têm a ver também com o debate político. Por exemplo, nessa província de Kim Hai é onde fica o maior lago de água salgada do mundo. É um lago a 3.200 metros de altitude, muito grande, muito bonito, inclusive, e onde eles estão, nesse contexto da política de combate à pobreza, de desenvolvimento, eles estão investindo no turismo. Então, levaram a gente lá para conhecer, de fato, um lugar muito interessante para passear, para fazer turismo, mas também como parte de mostrar que o desenvolvimento passa por várias áreas. Passa por habitação, passa por construção de cidade, passa também por criar ambientes de lazer, de turismo para a população ou para fora. Num primeiro momento, eu imagino que seja mais turismo interno, até porque, primeiro, eles têm muita gente, então o turismo interno já se alimenta de uma forma muito volumosa. Segundo lugar, porque não é simples acessar alguns desses lugares. Esse lago que a gente foi, por exemplo, então é mais ou menos uns três horas de estrada, dentro de uma das províncias que é uma das menos desenvolvidas, então acredito que é muito mais difícil para um turista que vem de fora do país chegar até lá, mas vale muito a pena, é muito bonito, muito interessante. Então, essa foi a segunda província, Kim Hai. A terceira província foi a província onde está a cidade conhecida como Cantão. Lá a gente teve basicamente dois tipos de agendas, foi a província onde a gente ficou menos tempo, foi mais ou menos um dia e meio nessa província, e a gente já voltou para, começou a viagem de volta para o Brasil saindo de lá. Mas lá a gente conheceu uma experiência de trabalho de base do Partido Comunista Chinês. Então, eles nos levaram num bairro, no que poderia ser considerado um bairro, aqui no Brasil, e explicaram como funciona o trabalho de base. Lá, né? Lá no Partido Comunista Chinês, é muito diferente do sistema que funciona, a política, o sistema político de uma forma geral, o Estado e os partidos no Brasil. Então, por exemplo, para você se filiar no partido, não é só você querer e você é aceito, né? Tem todo um processo que você passa, seja de formação, como eu já falei, muito grande, seja de inserção do pretenso filiado no trabalho político cotidiano do partido. Então, tem um funcionamento de base muito interessante, que é muito diferente de tudo que a gente conhece aqui no Brasil. Por exemplo, nesse bairro onde a gente foi, que eu imagino que seja um modelo, né? De algo que funcione bem, deve ter outros que funcionam menos ou mais do que aquele, mas me pareceu uma espécie de modelo. O bairro é composto por muitos idosos, e segundo eles nos relataram, isso fez com que eles identificassem que uma grande questão para o trabalho naquele bairro é a questão da saúde, da assistência ao idoso. Então, lá tem um postinho de saúde, uma espécie de postinho, né? O que seria, o que é conhecido por nós aqui como um postinho, numa estrutura bem simples, e tem vários serviços oferecidos, coordenados, gerenciados pelo partido, junto com o governo, né? Na verdade, é uma coisa só, dá para a gente ir simplificando. O partido está no comando lá, efetivamente, do que é o governo, então a operação dos serviços públicos, né? Se dá através dos integrantes do partido. O que eles dizem para a gente lá é que todo mundo, quem trabalha no partido é funcionário público, porque o partido e o Estado estão totalmente conectados, interligados de um jeito que é até difícil de compreender quando a gente tem a visão, né? É habituado com esse sistema no Brasil. Mas, enfim, voltando à questão do trabalho de base. Então, nesse bairro, eles têm essa questão da saúde, do apoio aos idosos como uma coisa forte, e é isso que compõe, essencialmente, o trabalho de base do partido lá, né? As pessoas prestam serviços de assistência à saúde, de assistência social, por exemplo, serviços de convivência para os idosos, serviços de previdência, né? Tem serviços ali burocráticos, também são oferecidos naquele mesmo ambiente, e nesse mesmo ambiente tem uma sede do partido. Então, tem a sede onde acontece a formação política, onde acontecem as atividades culturais, sociais, seja só dos integrantes, as reuniões, né? Seja só dos integrantes do partido, seja da comunidade local, ou seja, é o partido como um instrumento, né? De coesão ali daquela comunidade, de aglutinar as pessoas, de organizar as pessoas em torno de reivindicações, né? Eles nos contaram, por exemplo, que nesse bairro foi identificado que, em razão da presença de muitos idosos, uma demanda que existia era de elevadores para os prédios. Os prédios só tinham escada, a população foi envelhecendo, e era preciso dar conta dessa demanda. Então, isso virou uma demanda que a deputada nacional, lá, eleita por esse bairro, levou até a Assembleia Nacional e aprovou como algo que veio a ser implementado, e se colocaram elevadores em todos os prédios para a assistência aos idosos. Então, esse é um exemplo de algo que é feito através do trabalho, né? Foi feito através do trabalho de base que o partido realizou naquele bairro. Então, essa foi uma das coisas que a gente conheceu na cidade de Cantão. E a outra coisa, aí nesse caso, não foi exatamente na cidade de Cantão, foi em uma cidade mais próxima, a gente teve que pegar o trem-bala para chegar lá, foi a visita a duas empresas de tecnologia, né? Uma foi a visita à sede da Huawei, onde houve uma conversa, uma apresentação sobre a questão do 5G e todo o desenvolvimento tecnológico em torno disso. e a outra visita na sede da empresa BYD, que é a principal empresa de fabricação de veículos elétricos hoje no mundo, se eu não me engano. Então, a gente fez essas duas visitas em empresas nesse sentido de conhecer o desenvolvimento tecnológico e como é que a China está vendo isso, está vendo isso do desenvolvimento tecnológico. Então, esse foi um resumo de qual foi o roteiro que a gente fez lá nesses mais ou menos nove a dez dias que a gente passou na China. Agora, um comentário geral sobre o que a gente viu lá na China. É realmente muito impressionante o que o Partido Comunista está conseguindo fazer naquele país. É um país de mais de um bilhão de pessoas que passou por coisas muito duras, uma história milenar, muitas guerras, e fez uma revolução e consegue, está conseguindo, e não vejo um ambiente de declínio, muito pelo contrário, sustentar essa revolução a partir de muito desenvolvimento, muita elevação do nível de vida das pessoas, e mantendo características populares, sociais, socialistas e de esquerda. Então, é realmente muito impressionante. Obviamente que isso não deve significar que a gente vá ter qualquer pretensão ou ilusão de que é uma experiência que possa ser copiada para o Brasil, por exemplo. Então, acho que essa é uma coisa importante de se destacar, porque o fato de ser impressionante não pode nos levar a um deslumbre de achar que, bom, eles fizeram lá, então vamos fazer aqui. Nós temos formações sociais muito diferentes, culturas muito diferentes, processos políticos muito diferentes. Então, é preciso ter um pouco de pé no chão para entender que o processo lá foi daquele jeito, até agora é muito vitorioso, na minha opinião, mas que o nosso processo político do Brasil, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, é diferente e pode e deve ter desfechos também grandiosos e vitoriosos, mas do nosso jeito. É isso que a gente está construindo e é isso que a gente precisa cada vez mais se dedicar a construir. Então, é impressionante, mas também não podemos achar que vão se repetir ou que a gente vai, de alguma forma, copiar o que eles fizeram lá. Lá é muito diferente, inclusive o fato do processo que eles fizeram lá ser do jeito que foi, enfim, teve guerra, teve revolução, o partido efetivamente está no poder, ele não só controla o governo, então tem que entender que é muito diferente do Brasil. Quanto mais a gente tenta comparar com o Brasil, mais difícil fica de entender. Então, a minha sugestão para tentar entender um pouco do que acontece lá é a gente dar uma resetada na cabeça em relação a como é no Brasil e tentar abrir a cabeça para compreender como funciona lá. Lá, de fato, o partido e o governo são a mesma coisa, não existe diferença. Existem processos eleitorais, então, existem eleições diretas e indiretas, os representantes são de base, são eleitos na base diretamente, nos bairros, nas comunidades e as representações de nível municipal, estadual e nacional vão sendo eleitas indiretamente a partir de delegados que são eleitos na base. Então, o processo eleitoral, falando bem, resumidamente, ele é híbrido, né? Tem eleição direta e tem eleição indireta, obviamente, com muita, mas muita mesmo, prevalência dos quadros do Partido Comunista. Existem outros partidos lá, mas é inegável que é o Partido Comunista Chinês quem tem o controle do aparato estatal e quem faz a coisa realmente acontecer. Apesar de serem processos muito diferentes do Brasil, em relação ao Brasil, os dois processos de atuação do partido, é bom lembrar que o objetivo dessa viagem era de troca de ideias entre os partidos, não era uma viagem governamental, era de trocar ideias políticas, opiniões e pensar em possibilidades de trabalho conjunto entre os dois partidos, né? Então, com essa perspectiva, eu acho que, de fato, tem muito o que a gente aprender da experiência chinesa, né? Sempre destacando que nós não vamos repeti-la, mas eu acho que é uma experiência que está dando certo, né? Que tem muitos, muitos êxitos, muitos acertos e que a gente precisa aproveitar para ver o que é que a gente pode beber daquela experiência. E aí eu destacaria duas coisas em relação ao PT. Primeiro, a formação política. Lá, no Partido Comunista Chinês, eles dão muita, mas muita mesmo importância para o processo de formação política. O processo de formação política não para nunca, né? Desde a base, desde o processo de ingresso no partido até quem está nos mais altos postos de governo estão sempre fazendo formação política, né? Vários quadros com que a gente se reuniu relatou isso, né? Que são uma vez por ano, no mês de janeiro, é destacado por alguns dias para ficar em imersão em processo de formação, se atualizando, né? Então, existem diferentes níveis de formação, inclusive as próprias universidades estão dentro do sistema mais geral da formação, enfim, eles dão muito valor a isso e eu acho que, bom, não é à toa que eles também chegaram onde chegaram, né? É evidente que para conseguir ter o nível de desenvolvimento que eles alcançaram, o estudo, a preparação, e quando eu falo de formação, não é só formação política, né? Eles têm formação política, filosófica, de engenharia, em várias áreas de conhecimento, então, o peso que eles dão a esse assunto é muito importante e eu acho que esse é um tema que o PT pode se inspirar para, talvez, digamos assim, voltar a dar mais importância, né? Em outros momentos da nossa história a gente já deu muita importância para o processo de formação, seja da base, seja dos quadros, eu acho que a gente, de alguma forma, tem que retomar um espírito mais estudioso, que dê mais valor, que ninguém se ache pronto e preparado e sabedor de tudo que poderia, mas que a gente retome um processo de formação política mais aprofundada, inclusive entre os dirigentes do PT, eu acho que se a gente tiver como resultado dessa troca, desse intercâmbio que a gente teve lá, né? iniciar processos de formação política para dirigentes partidários, eu acho que já seria um ganho muito grande. A outra coisa em relação ao PT que eu queria destacar é em relação ao trabalho de base, né? Eu acho que eles nos deram uma demonstração de algo que, em alguma medida, né? em maior ou menor medida, muita gente no nosso partido ou já fez ou sabe fazer porque ouviu falar, que é como fazer o trabalho de base, né? Eles têm, obviamente que é preciso levar em conta as diferenças, porque como eles estão no poder e a incidência, né? O nível de controle do partido dentro dos serviços públicos é muito grande, né? O nível de incidência política do partido é muito grande, então tem que levar em conta essas diferenças, mas eles nos fazem retomar um pouco essa ideia do trabalho de base como algo muito importante e para além dos processos eleitorais, né? No PT o trabalho de base virou, cada vez mais, vira algo vinculado às eleições, né? Que, obviamente, a gente tem que dar muita importância porque no nosso sistema as eleições são disputadas de dois em dois anos, né? E a gente precisa eleger nossos representantes, mas eu acho que fica plantada ali a sementinha, né? De como é que a gente volta a ter trabalhos de nucleação com incidência concreta na vida das pessoas nas comunidades, né? Nessa comunidade que a gente visitou lá, a deputada nacional que foi eleita na comunidade, né? Era uma pessoa do bairro, e a partir de um trabalho que a gente poderia traduzir no Brasil como de líder de associação de bairro, era o que seria o que ela era, ela se filiou no partido e fez todo aquele processo de virar um quadro político daquela região sem nunca deixar de estar com os pés ali no bairro, enfim, presente e trabalhando, E colocando o partido para trabalhar em torno das demandas concretas daquele lugar. Então, acho que é algo que o nosso partido pode, né? Já fez muito mais do que hoje, ainda faz, né? Não vou dizer que não existe, óbvio que existe, mas que se eleitoralizou de um jeito que perdeu muito do que a gente poderia chamar do nosso trabalho clássico de nucleação, né? A nucleação a partir do local de trabalho, do local de estudo, do local de moradia e a partir de demandas concretas das pessoas, né? Que não necessariamente tem a ver com os temas mais políticos no sentido mais amplo, mas que tem a ver com as coisas cotidianas, de qual é a demanda, qual é o pleito que tem para melhorar concretamente a vida das pessoas. Às vezes é ter uma cozinha comunitária, às vezes é um calçamento de uma rua, no caso lá da China eram os elevadores para os apartamentos, enfim, né? Eu acho que a experiência deles do trabalho de base e a forma como eles a partir do trabalho de base é que vão promovendo a ascensão dos quadros dentro do governo é bastante importante. Do ponto de vista do governo, a minha, de governo, digamos assim, eu acho que tem duas grandes coisas que estão relacionadas, né? que a gente tem como bebê muito dessa relação com eles, que é a questão do desenvolvimento tecnológico brutal que eles estão alcançando e como isso pode ajudar, influenciar, incidir no nosso processo de reindustrialização do Brasil. Então, acho que a nossa relação com eles hoje é essencialmente primária e exportadora, mas num processo de reindustrialização que precisa ser pensado e o presidente Lula está se dedicando a isso, eu acho que não à toa, inclusive, eles nos levaram em três empresas de tecnologia, eu acho que essa é a grande questão que a gente deve priorizar na relação com eles hoje, mantendo o que já existe, obviamente, mas tentando beber um pouco mais aí desse desenvolvimento tecnológico e como é que ele pode ajudar o Brasil a crescer, a se reindustrializar na velocidade que a gente precisa fazer aí nos próximos anos. Então, esse é um resumo do que a gente fez nessa viagem, sugiro realmente que sejam tomados mais depoimentos, tinham 20 pessoas na nossa delegação na viagem, dessas 20, acho que mais de 15 são dirigentes nacionais do PT que podem apresentar suas opiniões, suas impressões, relatar coisas que eu eventualmente tem esquecido, foi uma viagem muito boa, muito prazerosa, de muito aprendizado, de muito debate, a gente conversou com eles o tempo todo, seja nas reuniões formais, seja nos momentos informais, no deslocamento, dentro do carro, do ônibus, indo de um lugar para outro, eles estavam o tempo inteiro conversando, tirando nossas dúvidas, apresentando como é que funcionam as coisas entre eles, é um povo muito querido, muito cuidadoso, foram muito carinhosos com a gente, tiveram todo um cuidado de fazer com que a viagem fosse o mais agradável possível, nos levaram em vários lugares legais, conhecemos a muralha da China, conhecemos a cidade proibida, enfim, foi muito agradável, a comida é muito boa, e recomendo a todo mundo que puder, que tiver oportunidade, que vá na China, que conheça aquela experiência, e estude, leia, procure se informar sobre o que acontece lá, é uma experiência muito valiosa para quem está se dedicando a construir um mundo melhor, um Brasil melhor, uma sociedade socialista, onde as pessoas estejam em primeiro lugar, é isso. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto